Todo cidadão já se pegou reclamando de algum serviço público, mas já parou para pensar quais são os maiores desafios do setor público? Para que o resultado positivo chegue no cidadão, o gestor tem antes um grande caminho a percorrer. Desafios no setor público. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o professor Paulo Mota, mestre e doutor em administração pública. Você está assistindo a mais um Conversações. Professor, na sua visão, quais são os maiores desafios que o setor público enfrenta na produção de resultados? Bom, existem muitos desafios. Quando você olha a administração pública, ela sempre, como se disse na própria introdução, há muitas queixas, todos experimentam alguma coisa com relação à administração pública e saem contando, às vezes, uma história negativa. Então, há desafios hoje que têm a ver, por exemplo, com novas habilidades de conhecimento gerenciais, práticas gerenciais. E aí existe um conjunto de coisas importantes. Por exemplo, se nós olharmos a administração pública no mundo hoje, ela está sempre sendo tratada com uma ideia de competitividade. Para atrair investimentos para o país, a administração pública também tem que ser competitiva. Tem que ser por quê? Porque hoje o mundo está numa rede mundial produtiva. E a gente faz parte dessa rede. E os países entram na rede de administração empresarial e pública de acordo com as suas capacidades. O Brasil tem hoje, por exemplo, empresas privadas, multinacionais, altamente competitivas. Competem no mundo desenvolvido e competem muito bem. E que demonstram ter habilidades gerenciais, habilidades administrativas importantes, que não estão ainda inseridas no serviço público. Então, há um desafio de trazer esse tipo de habilidade para o serviço público. E também há mudança na relação do público com a administração. Nós falamos outra vez sobre a ascensão, a expansão de classe média. Nos países em desenvolvimento, como no Brasil, existiu muita redução da informalidade na produção de serviços. Então, em lugares mais pobres, por exemplo, muita gente transformou seus negócios em negócios formais, legalizados, com incentivos municipais, estaduais, federais. Isso foi feito. E quando você faz isso numa comunidade, o que acontece? Há uma mudança de perspectiva com relação à administração pública. Essas pessoas que estavam lá olhavam para administradores públicos como uma fonte de paternalismo, de presentinhos, de bondades. Agora que eles têm negócios, pode ser restaurante ou outros, eles vão enfrentar outro tipo de administrador, que são os fiscais, fiscais sanitários, fiscais de impostos, controladores. Então, eles começam também a pedir novas simplificações na administração pública. Então, um grande desafio, acho que existe nas nações de desenvolvimento, e todas elas que mais desenvolvem, as que têm mais empreendedorismo, é como você vai simplificar a vida empresarial. Quer dizer, reduzir o custo da administração pública para se tornar mais competitiva. Então, é necessário criar mais formalidade na informalidade, mas, ao mesmo tempo, criar mais informalidade na própria formalidade. E aí tem uma inserção da administração pública em vários nós dessas redes. Por exemplo, uma coisa que você fala muito hoje, por se progredir nas últimas décadas, toda a ideia de regulação. Mas a regulação em muitos países está se tornando excessiva. E ela está dificultando os negócios. Então, essa regulação tem que ser uma cooperação e tem que ser também uma fiscalização, evidentemente. Não é só a cooperação, mas tem que facilitar a gestão pública para a sociedade. Por exemplo, na América, onde nós estamos, tem países que fazem parte da Aliança do Pacífico. Quando começou a Aliança do Pacífico, havia propostas para que, por exemplo, Chile, Colômbia, Peru e México fizessem grandes simplificações na administração pública. O México, por exemplo, em anúncios recentes, fez algumas simplificações interessantes de reduzir passos na administração pública para se realizar negócios. Então, existem vários desafios nessa área que são importantes, além de outros que são mais de natureza humana. Naquele aspecto inicial, eu entendi um pouco até como um dos desafios, talvez, seria a profissionalização. Quando você fala em trazer aspectos gerenciais para o serviço público, processos gerenciais mais estruturados, você está falando também num processo de profissionalização, de fato, da gestão pública. Como que o senhor definiria esse termo, a profissionalização do serviço público? Sim, essa é uma coisa extremamente importante. Você fala há muitos anos, com pouco progresso. E muitas vezes remete à profissionalização apenas a só realização de concurso público, de ter carreiras efetivas. Exato. E é parte disso, isso é uma parte importante. Mas é que você tem que ter uma profissionalização da administração pública. Ela só vai existir no dia que o Brasil tiver a profissionalização da política. Porque não adianta você falar em profissionalização da administração pública se não tiver a profissionalização da política. Porque essa mistura que existe na administração política e administração, ela cria essa ambiguidade. A ideia, o insumo político é importante. As pessoas ganham as eleições e têm direito a dar insumos e orientações políticas para a administração pública. Mas quando você tem isso em excesso, você destrói a própria profissionalização. Porque hoje em dia, a própria atividade política, a própria administrativa, trabalha com recursos econômicos, conhecimentos, saberes e dinheiro que são distribuídos desigualmente. Então, todos têm a necessidade e a importância, a relevância de cooperar conjuntamente. Mas muitas vezes, essa ausência da profissionalização política, políticos assumem cargos administrativos e não políticos, na administração tem que definir isso bem, claro, para saber o que é um insumo político e um insumo administrativo. Enquanto houver essa mistura, é difícil você falar em profissionalização administrativa, porque vai resultar só em ter carreiras e proteção do servidor público, razões de política, que fere, muitas vezes, a própria carreira do servidor. No Brasil, nós temos características tradicionais em que a gente, para proteger o servidor público de erros, de demissões e outras coisas, proteger do fracasso, nós estamos protegendo do sucesso também. Porque ele não pode ser demitido, não pode ser isso, não pode ser aquilo, mas também ele tem pouca promoção, poucos bônus, poucas possibilidades de crescimento na carreira e acaba se acomodando. Então, a proteção do fracasso faz também a proteção do sucesso do êxito do próprio funcionário. Então, a ligação dessa questão política e administrativa também seria um desafio. É um desafio, mas tem que ver os dois lados. Mas tem que ver os dois lados. A gente sempre fala, porque é bom pensar culpar a administração pública, o gestor público. Como gestor político, mesmo administrativo, tem um grande erro, mito que a gente tem com relação ao gestor, é que quando vem um insumo político, as pessoas pensam que a qualidade de decisão faz a máquina administrativa funcionar. Muita gente chega, assume a posição do governo do Estado, a posição de nível elevado, agora que eu vou tomar melhores decisões, agora que, por exemplo, a minha ideologia é melhor do que a dos outros, a máquina administrativa vai responder melhor. Isso é falso. O que faz a máquina administrativa funcionar não é a qualidade de decisão. Se fosse, não seria muito fácil, nem a ideologia daqueles que dirigem. Então, esses insumos administrativos, eles são importantes, a capacidade administrativa é extremamente importante para que a administração pública possa dar resposta. Professor, muito obrigado pelo nosso papo de hoje. Conversei um pouco mais com o professor Paulo Mota, mestre e doutor em administração pública. E na próxima semana continuaremos a nossa conversa falando sobre as responsabilidades dos gestores. Até o próximo Conversações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho